Começa agora o programa Flávio Tino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Fazendo pra gente alegria, olha vem chegando, de novo a correria, que mudou o nosso estado, de um jeito que ninguém fazia. Eu tive essa oportunidade, eu tive essa chance de governar o Maranhão, e foi muito comovente governar o Maranhão, foi muito emocionante governar o Maranhão. Todos sabem que ninguém consegue tudo, mas eu pelo menos busquei o tudo. Busquei todos os dias, colocamos o estado na direção certa, motivamos a população, demos autoestima, esperança, expectativa, orgulho pro nosso povo. É Flávio Tino, chama! Vem chegando com a vontade da gente, que pede bicho, com trabalho e verdade, o Maranhão que eu sempre quis. Juntos nós vamos mais longe, fazendo o povo sorrir, com coragem no Senado, a mudança tem que seguir. O melhor governador que esse estado já teve. Ele teve coragem pra fazer o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito, sem medo. E a população pode esperar o que houve sempre, coragem e o trabalho, coragem e o trabalho, dedicação, coragem e o trabalho e seriedade. Meus amigos e minhas amigas, Flávio Tino foi um dos melhores governadores do Brasil. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão, este estado extraordinário, um lugar ainda melhor para se viver. Por isso, vote Flávio Tino, Senador. Ele mudou a nossa história, como governador, com o Lula é mais uma vitória, é Flávio Tino, Senador. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa. Flávio Tino é quatrocentos, ele enfrenta, ele encara o homem, é trabalhador. O meu voto é quatrocentos, Flávio Tino, Senador. É Flávio Tino, é quatrocentos. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa. Flávio Tino é quatrocentos, ele enfrenta, ele encara o homem, é trabalhador. O meu voto é quatrocentos, Flávio Tino, Senador. É Flávio Tino, é quatrocentos. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa. Flávio Tino é quatrocentos, ele enfrenta, ele encara o homem, é trabalhador. O meu voto é quatrocentos Cláudio Dino Senador É Cláudio Dino É quatrocentos Cláudio Dino é quatrocentos